Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, está chegando agora. Prazer, eu me chamo Alice e te convido a conhecer aqui o canal. Eu sei, gente, que você vai amar. Se você gostar de artesanato, corre aqui, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Eu já estou chegando aqui com uma novidade aqui pra vocês venderem muito aqui nesse Natal, que é essa guirlanda, gente. Fofa, coisinha mais linda da Sagrada Família, gente. Você vai ver como é fácil de fazer. Eu vou deixar um molde aí embaixo na descrição do vídeo, gratuito pra vocês, tá bom? Mas vocês vão ver que nem precisa de molde, gente. Bom, e se você já é membro aqui do canal, você vai aprender uma dica de como preparar essa guirlanda aqui, gente. Vai que você aí não tem tecido, igual aconteceu essa comigo, gente. O tecido acabou, só deu pra fazer aquela guirlanda. E aí, eu tive que improvisar aqui, né? Fazer uma guirlanda. E aí, eu apliquei aqui uma técnica de pintura bem legal, ó. Que deixa bem rústico, que acaba ficando a pintura, gente, ó. Vocês estão vendo? Bem rústica, ó. Desgastadinha. Então, deixa o seu trabalho também com diferencial, né? Eu não sei qual guirlanda que eu gostei mais. E essa dica vai ficar lá na área de membros, tá? E se você quiser se tornar membro, o nosso último vídeo, gente, é dessas anjinhas aqui. Eu vou mostrar aqui pra você agora, que ficou a coisa mais linda. Eu estou apaixonada aqui na árvore, gente. Porque eu achei que foi um dos enfeites que ficou mais destacado aqui na árvore. Eu gostei bastante, gente. Na verdade, eu montei a árvore aqui, tá? Tá um pouco cedo, né? Mas eu já montei, que é pra gente começar a ilustrar o Natal. Pra eu conseguir mostrar pra vocês como que fica, né, os enfeites, né? Então, eu vou filmar aqui pra você rapidinho a anjinha, pra você ver como que ficou. Olha aqui, gente. Que lindinha que ficou muito delicada, né? Parece que ela tá voando. Tem asinha aqui, ó. Olha só, gente. Que gracinha. Esse outro tipo de anjinha aqui já tá disponível. É do ano passado, esse modelinho aqui. Ele é um sachezinho. Então, já tem vídeo aí pra você no canal desse anjinho, tá bom, gente? Procura lá. Gente, olha só a outra anjinha lá em cima. Que coisa mais fofa. Então, antes da gente começar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui essa dica, gente. Dessa plaquinha aqui, eu vou deixar linkado aí abaixo do vídeo aonde foi a loja que eu achei essa plaquinha com essa frase, tá bom? Neste lar mora Jesus. E eu achei que ficou lindo. E o furinho aqui no coração já serviu pra gente poder pendurar na porta, né? E se você não tiver a plaquinha, você pode colocar aqui atrás, ó. Mede bem assim, gente. Direitinho pra sua grilanda ficar pendurada no meio certinho, tá? Você pode pegar um pedacinho de fita, um pedacinho de feltro. O feltro é legal porque o feltro, ele adere muito bem à cola quente. Então, você corta mais ou menos da grossura, assim, ó, de um dedo, uma fita, gente, e dobra fazendo uma argolinha. E aí, você coloca aqui a argolinha e cola com a cola quente. Depois, você vem com o pedaço da própria juta, corta, assim, um formato de uma bolinha ou um quadradinho e cola na fita, tá? Pra você fazer o acabamento. E aí, você já vai ter como pendurar a sua guirlanda, tá? Se você tiver alguma dúvida de como faz, todos os enfeites aqui de porta, eu ensinei já a fazer isso, gente. Já ensinei várias vezes aqui no canal como a gente faz esse ganchinho, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem aqui desse vídeo e bora pro passo a passo. Bom, então, vamos começar a decorar nossa guirlanda. Aqui, eu tenho uma guirlanda de MDF de 30 centímetros de diâmetro. Aqui, pessoal, eu cortei tiras largas de tecido de juta, mais ou menos, ó, de quatro dedos. Agora, com a cola quente, a gente vem pregando essas tiras, desse jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês. Passa a cola e vamos encapando, assim, ela girando o tecido, tá? Puxando bem essas tiras e deixando elas bem apertadas. Bom, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, que eu vou ter que refazer o serviço aqui tudo de novo. Eu acabei utilizando uma cola que não era tão transparente assim, ó. E o que que aconteceu, gente? Olha só, ficou bem feio, ficou marcado, passou a cola bem branquinha, ó, pelos buraquinhos dessa juta aqui, né? Porque a trama dessa minha juta aqui, que eu comprei, gente, olha só, ela veio bem aberta, né? Então, aí, fica feio porque a cola passou aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou repassar por cima de novo outra tira. Agora, com a cola transparente. Olha, gente, agora sim, ficou bem bonito com outra camada de tecido, né? Agora aqui, gente, é só aparar esses pedacinhos de linha que fica soltando aqui, né? Que eu vou cortar aqui e deixar ele bem limpinho. Olha só, ficou bem legal. Atrás e na frente. Eu peguei um pedacinho de madeira, né? Um tronco, um graveto. Ó, gente, ele tem mais ou menos grossura de um dedo, mais ou menos. E aí, gente, ó, ele tem 20 centímetros, tá? Eu serrei ele pra ele ter 20 centímetros. Aqui, eu vou posicionar ele da melhor forma pra conseguir deixar meus bonecos retinho, tá? E vou passar cola quente aqui, passar cola quente aqui, ó. E vou colar ele, tá? Já pra adiantar, ó, que a gente vai fazer assim o corpinho do bonequinho, nós vamos costurar daqui de cima, faz essa volta e costura, ó. Aqui, eu cortei no risco, tirei o excesso. E aí, é só desvirar, encher com a fibra siliconada. Fecha e dá uns pontinhos aqui. Fecha alinhavando, ó. Bom, gente, como vocês viram, já colei o cabelinho, né, no bonequinho. Então, já feito isso, eu peguei, eu vou pegar, gente, um retalho de tecido aqui mais rústico, um tecido assim que desfia fácil. E aí, eu vou pegar esse tecido, gente, vou colocar aqui assim, ó, na altura do meu boneco. Ó, vou cortar assim. E aí, a gente ajeita da forma que você achar melhor. Se você quiser utilizar o feltro também, você pode utilizar o feltro. Gente, qualquer tecido fica bom. Pronto, feito isso. Na hora que você já colocou o paninho do jeito que você quer, ó, eu vou pegar um pedaço de lã e vou amarrar aqui na cintura dele, gente. Vocês estão vendo? É um bonequinho fácil de fazer, porque não precisa fazer bracinho nele. Então, a gente vem aqui e dá uns nozinhos aqui para prender, ó. Ó, gente, pode até dar umas gotinhas de cola quente aqui, só para o tecido não sair do lugar. Agora, aqui, eu já vou passar cola quente aqui no tronco e aqui desse lado, ó. Ó, gente, se precisar, passa cola aqui, ó, na cabeça dele e cola aqui no tecido. É importante que a cabeça dele esteja bem fixada lá atrás na guirlanda, tá? Gente, aqui eu cortei um círculo na malha de, ó, 11 centímetros. Agora, eu vou alinhavar, encher. Agora, vamos fazer o cabelinho aqui da boneca, gente? Eu vou colocar aqui assim, ó, do lado para medir, tá? Que eu quero que fique um cabelo longo. E aqui, ó, eu vou fazer esse movimento aqui, dobrando a lã, ó, até que você achar que fique bom, já cheio aqui na cabeça. Não precisa cobrir a cabeça toda, nós vamos colocar só no topo da cabeça, porque vai vir o paninho em cima, né, do bonequinho, então não precisa ter muito cabelo. Olha, gente, eu vou colocar aqui, eu acho que já tá bom. Vou pegar um pedaço comprido de lã, vou amarrar aqui no meio. Pronto, ó, passa a cola aqui. E vou colar. Sacola aqui do lado também. Eu vou pegar o mesmo paninho, gente, eu vou fazer o mesmo esquema aqui com a bonequinha, tá, ó. Cobrir ela. Gente, esse tecido aqui, se eu não me engano, é um voal. É um retalho de cortina mesmo. E ele é bem rústico, ó, esse daqui. Ele é bem riscadinho. Então ele ficou perfeito aqui pra mim fazer isso. Eu vou amarrar aqui no meio também, ó. Aqui eu vou colocar assim, gente, um pouquinho pra trás pra poder aparecer a estampinha, né, porque se a gente colocar o pano muito aqui na frente, vai tampar. Olha, gente, quer atrás passar um pouco de cola pra colar aqui o tecido, ó. Agora eu vou vir aqui na guirlanda e nós vamos colar ela desse lado aqui, ó. Ó, gente, sabe aquela embalagem de danoninho? Eu tive que fazer agora uma tarefa bem difícil de comer um danoninho pra gente fazer o bercinho. Isso, gente, ele vai aqui, ó, tá. Eu vou comer o meu danoninho, vou limpar o potinho e aí a gente vai seguir para o nosso enfeite. Olha que legal. Bom, agora já com o potinho lavado, eu vou pegar o pedaço da juta e nós temos que fazer o quê? e vamos encapar todinha ela aqui, tá? Todinho o potinho. A gente não pode ver que o potinho é de danoninho, tá? Então, vamos passando cola quente, ó. E aqui a gente vai dobrando o tecido da melhor forma possível. Vai cobrindo ele todinho com a cola. Ó, vai embrulhando, gente, igual se fosse um presente. Ó, cuidado só aqui pra não queimar o dedo. Pronto, pessoal. Agora, ó, só passa cola quente aqui. Ó, vem aqui e cola o lado que você achar mais bonitinho, o bercinho, ó. Vai ser o nosso bercinho. Gente, já tá bem de noite aqui. Então, por isso que a imagem tá fazendo sombra aí, tá, pessoal? Mas vamos lá, né? Vamos fazer agora a preparação do rostinho. Eu vou passar o blush, ó. Tiro o excesso na mão. Pintar aqui a bochechinha, ó. Com a caneta fantasminha, a gente faz o olhinho. Com essa canetinha micro-on, a gente já faz os detalhes aqui, ó. Agora, também, com um círculo de, olha, gente, sete centímetros feito na malha, nós vamos fazer a cabecinha do bebê, tá? Alinhavando, enchendo com a fibra siliconada e fechando. Gente, agora eu peguei um pedacinho de pano, né? Um retalhinho quadrado. E agora a gente vai dar um jeitinho aqui de enrolar o nenenzinho. E vai arrematando sempre com a cola quente, ó. Sem precisar fazer corpinho no bebê, ó. Agora aqui é só fazer o olhinho. Pessoal, agora pra começar a decorar a guirlanda, você vai decorar com o que você tiver aí. Com flores, com plantas artificiais, com flores artificiais, pode ser flor de papel também. Tem essa plaquinha aqui, gente, com essa mensagem e eu vou colocar ela bem aqui em cima, ó. E agora vocês vão acompanhar eu enfeitando a minha guirlanda, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa ideia. É uma ideia bem simples, bem rápida de você fazer, que gasta pouco também, né? Que dá pra você utilizar aí retalhos de pano. Então é isso, gente. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante aqui pro canal. Compartilha esse vídeo, que aí você me ajuda também muito. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.